Só eu achei que aquela garota que faz a protagonista parece a Manu Gavassi? Não? Não? Tá bom então, né? Eu tentei. E aí pessoal, beleza? Séries brasileiras na Netflix e em serviços de streaming não é bem uma novidade, né? A gente já teve 3%, sintonia, irmandade, só que a Netflix em 2020 lançou uma fresquinha pra você. A série se chama Unisciente, tem uma proposta muito interessante. Com um crime acontecendo em um mundo vigiado 24 horas por dia. Mas será que é interessante? Eu sou Gabriel Rodovan e se você tá interessado, acompanha esse vídeo até o final. A série conta a história de Nina, uma garota que trabalha na empresa Unisciente, que é responsável pela segurança da cidade usando de mini drones pra vigiar os cidadãos. Um certo dia, o pai da Nina é assassinado na própria casa e infelizmente ela não consegue pegar os registros por causa que a empresa tem uma política muito forte de privacidade. Pra poder resolver a situação, pra resolver esse crime, a Nina vai contar com a ajuda do seu irmão Daniel e da funcionária da prefeitura Judite, que acredita que tem alguma coisa de errado. Já é só uma coisa muito incômoda na série. Eles chegam a ser forçados algumas vezes. Por exemplo, os momentos de humor, eles meio que te tratam como você sendo parte daquele mundo. E aí que tá, a gente não faz. É uma maneira que força o espectador a já se adequar àquele mundo. Assim, isso acaba fazendo as piadas parecerem aquelas que o seu tio conta na ceia de Natal. A narrativa mostra maneiras inteligentes da Nina curar os sistemas, e que faz total sentido. Afinal de contas, foi ela quem criou os sistemas. Se ela conhece as forças, os pontos fortes, é completamente plausível que ela conheça também os pontos fracos. Além disso, são muito legais as questões de privacidade e segurança que a série traz. A criminalidade praticamente desapareceu. As pessoas agora vivem sem medo. E os personagens não tem nenhuma atuação de destaque. Todas são bem ok. Mesmo já tendo cachorro velho dentro dessa série. A gente já tem a Sandra Conroelone, que já fez umas novelas pra Globo. E o Jonathan Hagen se identificou que ele já participou de, por exemplo, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Falando no Jonathan, eu queria falar sobre o personagem dele, Vinícius. Com ele sendo o par romântico da nossa protagonista. Só vou falar uma coisa. Meu Deus. Eu só pensava, não dá, é muita falta de química, sabe? Você de Sex Education que tava reclamando de Ortiz e Ola, é porque não viu esse casal. Véi. Não dá. Você vê os dois juntos e você pensa... Não rola. Não rola. Ela é muito nova pra você, tio. Ah, mas fazer o que? É a vida. Eles têm uma relação legal, mas acho que funcionaria melhor como amigos ou até mesmo uma mentor e aluna. Mas par romântico, não. Só não. Tipo, eles não têm nenhum momento romântico. Ah não, pera. É, o momento romântico deles é ele treinando cantonês ou uma coisa assim no elevador e ela pergunta o que ele tá fazendo. E aí ele tenta convidar ela pra uma festa, ela fala que não pode porque ela tem que roubar a empresa, ferrar a empresa, umas fitas dessas. E, mano, assim, final do episódio, final do segundo episódio, ela simplesmente aparece e beija o cara e eu fiquei... Como assim? Outra coisa é que eu achei os personagens secundários bem mais interessantes do que a protagonista. Principalmente o Daniel. Dá pra ver que ele tem uma dinâmica completamente diferente da protagonista com relação ao pai. Ele é mais frio e parece que ele gosta do pai, mas parece que ele não se importa tanto. Tipo, ele é aqueles caras que chamam o pai pelo próprio nome. Ah sim, eu acho que vai ser bem legal, provavelmente eles vão explorar na próxima temporada, mas eu, poxa, podia ter dado um pouco mais de destaque pra ele. Seu pai foi vítima de um crime horrível, mas eu quero que você saiba que eu vou dar o meu melhor pra descobrir exatamente o que aconteceu aqui. Olha a causa da morte. Causas naturais. Essa série é de Don Job, dá um recado. Uma das coisas que mais me incomodou no começo da série foram os figurinos da protagonista. Tipo, nos primeiros episódios, episódios no plural, ela só usa vermelho. Tipo, eu não sei se ela parece um Power Ranger ou a Mônica da Turma da Mônica. Sabe, isso começa a deixar uma impressão bem ruim, mesmo com o decorrer da série. É uma consequência de uma característica da direção de arte, deixar uma cor específica pra cada personagem na paleta de cor. Tipo, a Nina é vermelho, o Vinicius é o cinza, a Judith é a rosa, por aí vai. Isso acaba deixando uma poluição visual muito forte pro espectador. Carolina, eu preciso muito ter acesso às últimas imagens do drone do meu pai. Olha, eu sinto muito pela morte do seu pai mesmo, mas com paciência as coisas vão se ajeitar e se esclarecer. E agora vamos falar de coisas boas. O seu jeito é bem legal, bem construído, eles estão com uma movimentação muito bacana, bem realístico e tudo mais. E ainda por cima, os mini drones, essas camerazinhas, eles ressaltam o ponto forte dessa série que é a direção, que é a movimentação de câmera. Usam de estratégias bem criativas, porque por exemplo, eles movimentam de um jeito bem legal, dão uns enquadramentos bem bonitos. Eles focam bastante na mudança de lente, mudança de câmera. É uma imagem do dronezinho filmando, então ela é mais tecnológica, tem meio que uns clarinhos na tela e tudo mais. Se é uma lembrança, já aparece mais um VHS, aquelas fitas cassete antigas que você, sabe, você pegava e viu Space Jam ou Rei Leão. Sobre as referências, talvez o Big Brother seja a principal. E não, não é porque tem a Manu Gavassi como protagonista. É porque, querendo ou não, gostando ou não do Big Brother, ele que no Brasil trouxe toda essa questão de privacidade, não privacidade ou segurança, mas privacidade, essa questão de você estar vigiado. E assim, a única coisa é que a série, ela pega essa filosofia do Big Brother e subverte. Por exemplo, Big Brother, os caras não estão exatamente seguros porque eles são vigiados 24 horas por dia, então todo mundo vai saber das coisas ruins que eles fazem, é a todo momento. Então você acaba tirando um pouco da segurança da pessoa, acaba não sendo privacidade contra segurança, é a própria ideia que o Unicente sempre fala, é privacidade e segurança. Ah, Radovão, mas você gostou dessa série? Olha, gostar é uma palavra muito forte, muito forte. É uma série ok, não é uma das minhas favoritas, mas dá pro gasto. Só que assim, eu acho que, eu não quero julgar uma... é que assim, é que a questão não é como ela foi e sim como ela será. Uma curiosidade é que a Unicente tem os mesmos produtores da 3%, uma série brasileira que teve muito sucesso e, na minha opinião, teve uma primeira temporada muito fraca se comparada com as outras. A série 3% é um dos maiores exemplos de evolução, com cada temporada seja melhor que a anterior, com a primeira sendo só pra situar o espectador no universo. E eu diria pra você, pelo menos, dar uma chance, vai? São só seis episódios, você faz isso rapidinho. É isso, gente, eu sou o Gabriel Rodovan e até a próxima review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho